Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui do site GFX Total. Meu nome é Daniel Caspari e hoje nós vamos aprender a modelar parafusos 3D usando o programa 3DS Max. Antes de começarmos essa videoaula, já quero pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e também deixar aquela força para o canal através do seu like. Para a gente poder começar a modelar esse tipo de objeto, nós devemos lembrar das formas básicas primitivas. Aqui eu tenho duas formas, eu tenho o hexágono, que é um objeto de 6 lados e tenho também o cilindro, lembrando a parte da rosca desse objeto. Então começamos aqui modelando essa parte do hexágono, vamos criar aqui para isso um cilindro simples. Com esse cilindro eu vou reduzir o Height Segment para 1, em Sides colocamos 6 lados, representando a quantidade de lados desse mesmo objeto. Vou reduzir a altura e já vou começar aplicando o indicador Edit Poly. Para você que não sabe configurar esse painelzinho aqui do lado, eu vou deixar um link abaixo na descrição desse vídeo, mostrando aí como que é feito esse processo, para você configurar esse painel com atalhos de modificadores. Então continuando aqui a nossa videoaula, eu vou excluir parte do nosso modelo, vou deixar somente um lado. Selecionamos as Heads e aplicamos um Connect. Vou colocar aqui para começar 7 segmentos. Clicamos em OK para converter e agora aplicamos o modificador FFD 3x3. Esse modificador ele vai converter aqui ou vai entortar a superfície do objeto. Então eu começo selecionando os Control Points das laterais, reduzimos a altura através do eixo Z e converto com o Edit Table Poly mais uma vez. Vejam que temos esse formato aqui parecendo uma pequena porta. Uma vez que alcançamos esse formato, eu já quero fazer aqui as cópias. Vamos pensar aqui nesse objeto, vamos ver aqui de perto. E observem que temos aqui as 6 cópias, os 6 lados. Então criamos aqui uma cópia em 60 graus. Para poder ativar aqui os 60 graus, nós vamos utilizar o Snap Toggle. Vamos fazer mais uma vez aqui 60 graus. E criamos um total de 5 cópias. Feito as 5 cópias, colocamos aqui a opção como cópia, muito importante. Ataxamos esses modelos através do botão Intest. E finalmente selecionamos os pontinhos de Vertex e aplicamos um Velds para soldar esses pontinhos, já que eles estavam separados. Próximo passo é criar essa superfície aqui cilíndrica, que é um formato redondo, mas cilíndrico aqui para a gente. Então vamos selecionar essa borda do nosso objeto. Selecionamos para isso a borda superior. Aplicamos uma extrusão pressionando o botão Shift. Fazemos um alinhamento aqui, pode ser no eixo Y. O eixo Y não vai funcionar. O eixo Z, agora sim. Fazemos um alinhamento na direção Z. Reduzimos o escalonamento um pouquinho. E aplicamos a essa borda selecionada o modificador Sphere Phi. Vamos aplicar aqui o Sphere Phi. Acabei aplicando um modificador diferente. Agora sim, lá na letra S. Aplicamos o modificador Sphere Phi. E temos esse formato. Aplico mais um Edit Poly a esse objeto. Selecionamos a borda e arrastamos um pouquinho para baixo, para deixar mais semelhante aqui ao nosso modelo. Vou ajustar aqui a proporção certinho. Depois de feita essa alteração, pressionamos o botão Shift e reduzimos o escalonamento. E para finalizar esse modelo, aplicamos um Collapse. E ele vai fechar aqui totalmente. Eu vou mudar a cor desse modelo também, para uma cor azul escuro. E assim nós vamos conseguir ver melhor as nossas Eds. Vou centralizar também. Vamos lá na direção X e Y. Centralizamos com o nosso Grid. E aqui vai ficar mais fácil de perceber agora os detalhes. Bom, a cabeça do parafuso já está pronta. Falta fazer agora o corpo. Só que esse corpo, ele tem que conectar nessa parte de baixo. Isso significa que eu tenho que criar o corpo com a mesma quantidade de segmentos que nós temos aqui. Para a gente poder saber a quantidade de segmentos, existem duas formas. Uma delas é contar. Então eu tenho aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E uma quantidade X de borda. Ou posso simplesmente selecionar a borda e observar aqui no painel. Ele já vai falar para mim que nós temos 48 Eds selecionadas. Isso significa que nós temos que criar agora esse corpo aqui do parafuso com 48 segmentos. Vamos criar então um Plane aqui na vista Left ou na vista Front. Vou pegar a vista Left aqui para facilitar, ok? Criamos então um Plane sobre essa superfície. A esse Plane adicionamos 48 segmentos na largura. E na altura seria a quantidade de divisões que nós temos aqui. Então digamos que eu tenha aqui 15 segmentos. Eu coloco aqui 15 segmentos. Feito isso, vamos aplicar aqui uma cópia desse objeto. Vou criar uma cópia simples mesmo. Alinhamos essa cópia com a ferramenta SnapToggle do Vertex. Formato aqui já está em Vertex marcado. E juntamos Vertex com Vertex. Depois de feito isso, eu vou voltar no primeiro Plane. Aplicamos o modificador FFD 2x2 agora. Um FFD diferente. Selecionamos os Control Points. E modificamos aqui somente os Control Points do lado direito. E veja que ele vai criar uma leve inclinação aqui nesse Plane. Depois de feito esse procedimento, posso excluir o segundo Plane. Aplicamos um modificador chamado Bands, que vai contorcer aqui o nosso modelo. Fazemos aqui uma angulação nesse Bands. E escolhemos a direção. No nosso caso, nós vamos usar a direção X. E ele vai criar esse formato cilíndrico aqui para a gente. Para fechar esse formato, vamos usar um total de 360 graus. Fechamos o formato. Aplicamos o modificador Edit Poly. Selecionamos todos os pontinhos de Vertex. E depois, simplesmente soldamos. A partir de agora, podemos selecionar a borda desse modelo. E fazer uma retificação. Seria mais ou menos puxar aqui, pressionando o botão Shift. Lembrando que nós temos que desmarcar a opção SnapToggle. Agora sim, puxamos com o botão Shift e pressionado. Fazemos um Make Planar no eixo Y. Lembrando aqui que o eixo Y é o eixo local desse Plane. Então podemos ver aqui que o eixo Y já está centralizado. Selecionamos a borda de baixo agora. E aplicamos o mesmo efeito. Fazemos uma extrusão. E fazemos um Make Planar no eixo Y. Depois de feito esse alinhamento, vamos soldar esses pontinhos de Vertex. Então seleciono os Vertex da parte de cima aqui. E soldamos, já que um pontinho vai estar solto aqui no meio. Na parte de baixo, o mesmo procedimento. Fazemos aqui um Valdez. E agora juntamos novamente esses modelos. Vamos deixar bem próximos aqui. Esse pontinho perdido aqui, eu vou aplicar um Target Valdez nele. Para ele dar essa continuidade aqui na topologia. Na parte de cima, o mesmo procedimento. Selecionamos os pontinhos de Vertex. Movimentamos para baixo. E aplicamos um Target Valdez nesse último pontinho aqui. Para que ele se junte aos demais. O próximo passo agora é criar esse efeito de Helix no modelo. Então vamos pegar aqui a seleção das Eds. Fazemos um Loop nessas Eds. Mas vai ocorrer um detalhe aqui. Observem que o Loop vai selecionar todas as Eds. Mas eu quero selecionar somente algumas aqui no meio. Então vou começar selecionando uma Ed aqui acima. Selecionamos uma Ed aqui abaixo. Mais ou menos nessa altura aqui está bom. Aplicamos um Step Loop dentro do nosso painel Graphite Modeling. Nós temos aqui na aba Modify Selection. Temos o Step Loop. E ele vai selecionar as Eds entre esse Loop aqui que nós selecionamos. Depois de feito isso. Vamos voltar aqui para View. Para não atrapalhar aqui a visualização. Aplicamos um Extrude. E ele vai fazer aqui uma extrusão para a gente para fora. Fazendo aqui esse formato de Helicoide. Vamos só finalizar esse modelo aqui aplicando um Ring. Selecionando essa Ed, Ring. Vou selecionar a Ed final aqui também. Na parte de baixo faço o mesmo procedimento. Selecionamos aqui o finalzinho dessa Ed. Antes de aplicar aqui o Connect nessa seleção. Vamos vir aqui em Vertex. Fazemos um Target Valde. Para soldar o pontinho de baixo. E aqui também soldamos esse pontinho. Agora sim vamos lá na Ed. Fazemos um Connect com dois segmentos. E aumentamos aqui o Pinch. Para poder distanciar esse Connect. Nosso modelo já está pronto. Podemos confirmar aqui. E agora é só ajustar essa superfície. Então pego o elemento. Ajusto a largura através do eixo X e do Y ao mesmo tempo. Fazemos o alinhamento dos dois modelos. Observem aqui que eu vou fazer o alinhamento através da ferramenta Align. e centralizamos aqui centro com centro X, Y e Z. E observem que nós temos a centralização das duas peças. A partir de agora é só buscar a proporção das peças. Então selecionamos os elementos mais uma vez. Vou reduzir aqui um pouquinho. Pego aqui a parte de cima e aumento através do elemento também. Posso ajustar a parte de cima do parafuso. Deixamos aqui bem alinhado. Vamos fazer um alinhamento perfeito aqui das duas peças. Ataxamos os dois modelos. Selecionamos as duas bordas. E aplicamos o Bright. Para poder fechar essa modelagem. Nós podemos só reforçar essas bordas. Então pego aqui a seleção das Eds. Inclusive eu vou utilizar a ferramenta do nosso painel Graphite Modeling. Que é chamada de Shift Looping. Então pegamos aqui o Shift Looping. Vou fazer aqui alguns Connects. Nessa parte. Então fazemos aqui um Connect. Depois mais um Connect. Na parte de fora também. Fazemos aqui alguns Connects. Só para reforçar a borda do modelo. E para fechar essa modelagem dessa peça. Aplicamos um Turb Smooth. Na parte de baixo aqui ficou faltando finalizar esse modelo. Então já vou pegar aqui a parte de baixo. Vamos fazer aqui a seleção do elemento. Pode ser o elemento completo mesmo. E agora vamos aplicar um Slice Plane. O Slice Plane é só ativar esse botãozinho aqui. Com o Split acionado. Descemos esse Plane para a altura que nós queremos recortar. Por exemplo eu quero recortar mais ou menos aqui nessa altura. Fazemos aqui um Slice. Clicando no botão Slice. E a partir de agora eu posso sair do Slice Plane. E vamos selecionar somente o elemento de baixo e excluir. Vejam que nessa parte aqui. Nós temos esses pontinhos meio perdidos. Eu vou pegar aqui os Vertex. Vamos fazer um Target Valde. E vamos soldar esses pontinhos aqui. Então agora sim. Soldamos. Damos a volta no modelo. Faço essa mesma solda aqui do outro lado também. Então aplico aqui um Target Valde. Nesse outro pontinho também. Verifico aqui se não tem mais nenhum ponto perdido. Selecionamos a borda dessa base aqui. E eu vou verificar se ela está com 48. Se não estiver com 48 Eds. Significa que alguma coisa está fora. Então volto aqui. Verificando as Eds em volta. Vamos ver aqui se tem algum pontinho. Aqui tem. Então selecionamos mais uma vez o Vertex. Target Valde. E soldamos esses pontinhos aqui que ainda estão meio perdidos. Aqui já temos o modelo finalizado. Vamos ver agora se a borda está com 48 Eds. Então temos aqui um total de 48 Eds. E agora sim. Selecionamos essa borda. Puxamos para baixo. Fazemos aqui um escalonamento. E fechamos essa base aqui do nosso modelo através de um Collapse. Essa parte aqui das Eds. Eu vou aplicar um Ring e um Connect. Só para deixar esse reforço aqui também na base. Então aplicamos aqui o Ring. Connect. Pinch. E aplicamos o Torbis Move. E o nosso parafuso já está pronto. A partir de agora eu posso fazer as variações. Observe que nós temos aqui uma variação somente na cabeça do parafuso. Aqui temos uma outra variação. E temos aqui algumas variações. Como essa cabeça aqui que é simplesmente um objeto arredondado. Então vamos começar brincando aqui com as variações. Vou criar uma nova cópia desse modelo para isso. Com essa nova cópia tiramos o Torbis Move. Já posso converter esse objeto com o MediTable Poly. Vou deixar da forma que está. Vamos lá na vista Front. E eu vou selecionar a cabeça desse parafuso. A vista Front aqui atrapalhou um pouquinho. Então vista Left. Agora ficou melhor. Selecionamos somente a cabeça do parafuso. Toda selecionada. Damos um Detach. E eu vou modificar agora essa cabeça. Então pego aqui o modelo da cabeça. Começamos excluindo algumas partes desse modelo. Então vamos fazer aqui um Ground. Através da seleção. E observe que nesse segundo modelo aqui. O que muda na verdade. É só a direção. Nessa borda aqui eu tenho a direção, a concavidade para baixo. E aqui a concavidade para cima. O apontamento da concavidade é diferente. Então o que eu vou fazer aqui na verdade é só excluir essa parte. Selecionamos a borda. Movemos para cima. Observe que nesse caso aqui não se aplica muito bem. Então eu vou rotacionar esse objeto por completo. Rotacionamos aqui o total de 180 graus. E agora as bordas estão para cima. Vou excluir esse meio aqui também. Então selecionamos aqui somente a parte do meio do objeto. Ctrl Polygon para isso. Para selecionar mais facilmente. Selecionamos a borda. E puxamos para baixo. Vejam aí que já fez o nosso modelo. Vou só aumentar um pouquinho essa borda aqui também. Deixamos um pouquinho maior. Fazemos agora o alinhamento dela. Então fazemos aqui uma extrusão. Depois um alinhamento no eixo X. Ou Z no caso. A direção para cima. Essa parte de baixo aqui eu vou excluir ela. Vamos dar um ground aqui. Ground Select. Ok. Excluímos. E agora vocês vão ver que o modelo sofreu quase que uma metamorfose. Nós vamos mudar aqui por completo o nosso modelo. A partir desse ponto aqui eu posso aplicar mais um modificador Spherify. Para poder esferizar essa borda. Convertemos como é de Table Poly. Selecionamos a borda agora. Vamos aumentar aqui através da extrusão da borda. Descemos essa borda um pouquinho. Selecionamos as duas partes. A parte de dentro e de fora. Para facilitar. Fazemos o alinhamento no eixo Z. Então aqui ele já alinha perfeitamente para a gente. E agora vamos só ajustar essa largura. Além disso a superfície está para fora. Então damos aqui um flip. Para inverter a superfície. Vou pegar a parte de dentro aqui. Vou deixar um pouquinho mais alto. Fazemos aqui uma extrusão interna. Mais uma. E fazemos um collapse. Para fechar essa parte de dentro. A parte de fora da cabeça desse parafuso. Eu também posso ajustar aqui através do ring. Control Polygon. E reduzimos um pouquinho o escalonamento. Essas quinas aqui também podem receber um chanfro. Então podemos chanfrar aqui a parte de cima e a parte de baixo. Lembrando que a parte de baixo aqui nós temos que finalizar ela. Eu vou fazer aqui para dentro. Agora sim fazemos um novo ring. Control Polygon. Shift Edge. Para selecionar a borda. E agora aplicamos um chanfer. E ele vai criar esse arredondamento aqui nas quinas. Depois de feito esse chanfer. Eu vou reforçar a parte de dentro também. Com um connect com dois segmentos. Ou três aqui no caso. Aplicamos um pinch alto. Para distanciar esses segmentos. E agora eu só vou trabalhar a proporção desse modelo. Então deixamos aqui ele proporcionalmente à peça. Vamos aumentar um pouquinho somente. Ataxamos os dois modelos. E unimos as duas bordas através do bride. E temos aqui um segundo modelo. O terceiro modelo que nós temos aqui na nossa lista. É esse modelo aqui mais simples. Então nós vemos aqui que é uma cabeça bem simplificada. Vou pegar aqui o primeiro exemplo que nós tínhamos. Convertemos aqui. Tiramos o nosso Edit Poly e o Turb Smooth. Selecionamos a cabeça desse parafuso. Mais uma vez aí selecionando a cabeça. Detachamos essa cabeça através do botão Detach. Então separamos aqui através do Detach. Vejam aí que está separada. Vou deixar aqui um pouquinho mais acima. E observem que eu acabei detachando uma parte extra. Então Ctrl Z. Vamos fazer aqui um Ctrl. Ctrl Z para desfazer a alteração. Tiramos aqui essa seleção. E agora sim. Novo Detach. Feito esse detachamento. Separamos aqui a cabeça do parafuso. Seleciono a base dele. Então vou selecionar aqui através do Ctrl Polygon. Depois de selecionar a base. Vou fazer uma extrusão. Mais uma vez. Nesse formato aqui nós temos uma certa concavidade aqui na base também. Então vou ter que copiar essa mesma concavidade aqui. Então fazemos aqui uma cópia dela. Um pouquinho mais leve. Fazemos uma extrusão. Aplicamos o modificador Spirify mais uma vez. Depois do modificador Spirify. Eu tenho que fazer o alinhamento no eixo Z. Para deixar bem retificado aqui. Então fazemos aqui um ajuste. E o alinhamento no eixo Z. E vejam que a cabeça do parafuso já está pronta. Aqui é só reforçar as bordas. E fazer algumas pequenas alterações. Então aqui eu vou fazer só um reforço rápido. Fazemos para isso a seleção. Ring. Connect com dois segmentos. E aumentamos o pinch. Para poder reforçar essas quinas. Posso atachar o modelo mais uma vez. Lembrando aqui da proporção que já está exata. Vou atachar esses dois modelos. Selecionamos as bordas. E aplicamos um bride. Para poder unir essas duas bordas. E aqui nós temos mais um modelo pronto. Um modelo diferente do mesmo parafuso. Temos mais um modelo aqui abaixo. Com essa cabeça arredondada. Sem nenhum detalhe. Então já vou copiar esse mesmo formato aqui. Vou criar uma esfera. Já que esse formato aqui. Essa forma. Seria uma esfera recortada no meio. Então pego aqui uma esfera. Essa esfera terá que ter a mesma quantidade de segmentos. Para que ela se conecte com a parte de baixo. E a quantidade de segmentos que nós temos. São 48 edges. Então coloquei aqui 48 segmentos. Convertemos como editable poly. Removemos parte. Desse objeto esférico. Então removi a parte de baixo. Fazemos agora a centralização. Lembrando aqui que nós temos que excluir. Essa cabeça do modelo. Então exclui aqui toda a parte de cima. Fazemos a centralização com a ferramenta Align. E alinhamos centro com centro XYZ. Ajustamos a altura do modelo. Vou deixar nessa altura aqui mais ou menos. Faço aqui uma pequena extrusão. Só para reforçar essa borda. Podemos aqui também achatar um pouquinho mais esse modelo. Para que ele fique um pouquinho mais achatado. Agora sim, atachamos os dois objetos. Depois de atachar, é só fazer o bride aqui na borda. Fazer aqui um pequeno ajuste de altura também. Já que essa altura aqui está muito elevada. Vamos lá na vista front para ver se vai ficar bem alinhado. E temos aqui a cabeça do nosso parafuso. Todos eles finalizados. E agora surge uma dúvida. Como fazer a porca desses parafusos? Nós aprendemos aqui que fazer os parafusos existe uma técnica através do plane. Só que para fazer a porca, eu vou copiar a mesma superfície que nós já temos. Então pego esse primeiro modelo aqui, que é o modelo mais simples. Copiei o modelo. Tiramos o Tube Smooth dele. Vamos maximizar a viewport para ficar mais fácil de ver. Selecionamos a cabeça desse formato aqui, desse modelo. Vou detachar essa cabeça através aqui do botão Detach. Separamos a cabeça do parafuso. Nessa cabeça eu vou aplicar uma simetria. Essa simetria será feita no eixo Z. E ajustamos aqui através do mirror, ou seja, a altura dessa simetria. Por enquanto eu deixo como está. Pego agora o corpo do nosso parafuso. E vamos fazer o mesmo formato que nós fizemos aqui abaixo. Inclusive eu vou até utilizar essa parte aqui de baixo. Vamos ajustar somente a altura desse objeto através da vista front ou a vista left. Aqui eu posso ajustar facilmente visualizando através da vista left. Fazemos a seleção do elemento. Habilitamos a nossa ferramenta Slice Plane. Slice Plane, para quem se lembra, nós utilizamos há pouco. Então já vou ajustar somente a altura agora lá na vista left mais uma vez. Vou deixar aqui mais ou menos nessa altura. Não precisa ficar muito diferente. Fazemos aqui um Split com Slice habilitado. E agora eu vou excluir essa parte de cima do elemento. Somente isso aqui já é o suficiente. Em relação à borda, eu vou isolar esse modelo para ficar mais fácil de ver. Nós temos que ajustar essa borda para que ela finalize com 48 pontos, ou 48 vértices. Então venho aqui na borda, seleciono o pontinho de vértices. Vamos ver aqui onde nós temos vértices perdidos aqui no meio. E aplicamos um Target Velde. Então soldei esse primeiro ponto, giro a câmera, soldo o segundo ponto, giro a câmera, soldo o terceiro. E vou girando a câmera aqui, procurando por esses pontos que ficam no meio da linha. Então aqui, por exemplo, temos um pontinho aqui bem disfarçado. Ligamos ele agora. Temos outro ponto aqui, também está bem disfarçado. Fazemos aqui um Target Velde. Vou girando a câmera e procurando aqui todos esses pontinhos. Depois de selecionar todos esses pontos, vamos testar aqui a borda para ver se ela tem 48 edges. E temos aqui a confirmação das 48 edges. Posso dar aqui um Flip na superfície do nosso objeto. Então damos um Flip. Vamos visualizar agora os nossos modelos. Essa parte aqui do parafuso, eu posso aplicar o Edit Poly a ela e excluir esse miolo do parafuso. Essas bordas aqui também podem sair. Então pego aqui as duas bordas e tiramos. E agora, atachamos esses dois modelos. Para fechar essa modelagem, seleciono a borda de cima e aplico um Bride. Seleciono a borda de baixo e aplico um Bride. E aqui temos a parte tanto da porca, com a proporção exata dos parafusos, quanto os parafusos. A partir de agora, vocês podem brincar bastante aí, já que os modelos que vocês aprenderam não são somente. Vocês podem criar outras variações de parafusos. Inclusive, eu deixei aqui para vocês alguns parafusos para vocês brincarem aqui, para poder fazer essas cabeças. Espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula. Uma videoaula com bastante informação aí, de um jeito bem rápido para vocês. Eu deixo um grande abraço e bons estudos. Obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto